Fomos jogar um torneio de X1, lá em São Pedro RN. De primeira erramos o caminho. O GPS nos enganou. Depois de quase se perder na mata, achamos o torneio. Aqui não tem internet. Não tem nem como transmitir ou postar as coisas em tempo real. Inscrevi eu e Vitor. Vitor foi o primeiro a jogar. Vitor 1x0 1x1 Vitor 2x1 Vitor 3x1 Vitor venceu por 4x1 e passou da primeira fase. Continua. Parte 2 Fomos jogar um torneio de X1 em São Pedro. Vitor venceu por 4x1 e passou da primeira fase. Agora é minha vez. Hora do meu jogo. Ele é rápido no drible. Juiz é um osso. Ele acertou duas vezes na trave. Ele fez o gol. Um a zero pra ele. Quando ele passou, pensei, agora já era. Mas decidi ir atrás até o final de deu certo. Empatei. Um a um. Jogo empatado. Fomos para o tiro livre. Rede furada. Fiz o gol. Agora ele precisa fazer. Meu goleiro. Maquininha. É fera. Passamos da primeira fase. Continua. E aí, cara.